Música Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 Vídeo de hoje, mais uma enquete, uma pesquisa com vocês, quero a opinião de vocês Sejam poucos, sejam muitos, mas que sejam de qualidade, certo? Vou elencar pra vocês uma listinha de itens e vocês vão votar e eu vou fazer o top 5 dessa lista Os itens mais votados foi o que a galera escolheu dos itens de animes e mangá que vocês adorariam que existissem no mundo real, certo? É claro Primeiro item, Semente dos Deuses Quem não gostaria que existisse uma sementinha, tá cansado, tá podre, apanhou, se machucou, come Opa, tão melhor do que antes, né? Então a Semente dos Deuses é o primeiro itemzinho relacionado dos animes pra vocês escolherem Lembrando, quando a 1 pode votar em 1, os 5 mais votados vão fazer o meu top 5 que vocês elegeram Hum, é mesmo! Segundo, ainda no mundo do Dragon Ball, as cápsulas Lembra das cápsulas que tu aperta e sai casa, sai carro, sai arma, sai banquetes, sai de tudo Máquina do Tempo, a máquina do Tempo do Trunks tá nas cápsulas, certo? As cápsulas seriam muito úteis na nossa sociedade, né? Até pro estacionamento, não gastaria mais pro estacionamento, aperta o botãozinho, o carro vem aqui numa mão, trabalha, abre e volta, né? Seria muito bacana, então esse é o nosso segundo item Ainda no mundo de Dragon Ball, lembrando, eu não vou colocar as Dragon Balls, as esferas do dragão, porque seria muita apelação, né? Todo mundo ia querer errar, mas a 1, 2, 3 e pum É verdade Nosso terceiro item que eu acho muito bacana, e até controverso, muita gente não ia conseguir usar É a nuvem voadora, imagina, tu não depender de carro, de avião, sabe? Chama a nuvem voadora! Monta em cima e vai Seria um item bem interessante, mas só aqueles meio puros, né? Os mais dignos conseguem usar Então terceiro item, a nuvem voadora Quarto item, pessoal Esse aqui divide opiniões Por quê? Porque na verdade ele é usado pra matar Death Note Vocês adoram, vocês gostariam que existisse no mundo real Death Note? Só que tem que pensar naquela faca de dois gumes, né? Por exemplo Death Note pode ser usado pro bem Ah, vamos pro bem, né? Vamos matar os bandidos Ou pro mal Algum assassino insere, bota o nome de todo mundo Que pega o registro do INSS, vai matando os doentaiada, tudo, imagina? Então Death Note é um item perigoso Mas você gostaria que existisse no mundo real? Não sei Quinto item, pessoal, na nossa lista Uma espada lendária, sagrada Que muitos animes, contos, histórias, então, utilizam como referência Por exemplo, causa do Zodíaco A Sete Pecados Capitais Tá usando com a referência do Arthur Que é a Excalibur Espada que corta tudo Seria um item bacana que existisse? Talvez uma espada pudesse ganhar até de qualquer exército, né? Porque tudo ela corta Não existia nada que ela não pudesse cortar Então, a Excalibur seria um bom item? Não sei Outra coisa Que na verdade não é uma coisa São seres vivos Pokémons Vocês gostariam que existissem pokémons no mundo real? Até que as batalhas fossem mais cuidadas Mais concentradas Que nem no mundo, pokémon mesmo Como se machuca e tal, tem o centro Bota ali Funcionou todo novinho em folha Seria interessante ter pokémon no mundo real? Bota aí na encate Outro item bem bacana dos animes Relacionados, assim, com mais o público jovem É Beyblade Mas não essas Beyblade que a gente é tipo Tipo Não, cara Igual do anime mesmo Com batalhas Com poderes e habilidades E tipos mesmo Peças exclusivas Poderes e tal Seria bem bacana Ou não Esse aí pro pessoal mais velho Pessoal que gostava dos Power Rangers Vai gostar Morfadores Hora de morfar Virar lá os Power Rangers normal Clássico ninja Turbo Poder tempestade ninja E assim por diante Nem sei mais em quanto os Power Rangers existem Mas seria legal Ter morfadores Pra poder botar aquelas roupas Grudadinhas Coladas de colorida E sair pela rua Como é que eu posso? E por fim, pessoal Essa aí Todas as mães Adorariam de ter Que é As roupas indestrutíveis dos animes Tu recebe um poder Num Kamehameha Supremo Uma Jinkidama Explode o mundo Toma o ataque mais poderoso Do herói Do vilão Mas as calças Eu tô sempre inteira Dá uma rasgadinha Rasga um pouco da roupa Mas imagina Tem uma explosão Tu se explode Tu usa o poder Se explode Mas a roupa Ela tá inteirinha Cara Do anime é assim As mães adorariam Os itens Certo, pessoal? Essa aqui é a minha lista Votem Aqui por cima Nunca lembro de que lado Tá o izinho Vai aparecer Todas as opções Pra vocês votarem Votem em uma Ou mandem nos comentários Que não consegui votar por ali Certo? Lembrando Vou repassar a lista Que eu anotei aqui Semente dos Deuses Capsulas Da Corporação Escapsula A Nuvem Voadora Death Note Excalibur Roupas Indestrutíveis Pokémon Beyblade E os Morfadores Votem que os 5 mais votados Vão virar o meu top 5 Top 5 Das coisas de animes E séries E mangás Enfim Que vocês escolheram Como gostariam que existisse No mundo real Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Pessoal Até a próxima Música Transcrição e Legendas Pedro Negri